Aqui eu tenho o filé de peito de frango, sendo ele mais grossinho a espessura. Abro ele ao meio, vai ficar assim, e faço com todos os outros. Tempero com alho. Tempero pronto já com sal ou sal a gosto. Pimenta do reino. Passo por todos os filés, misturando bem. Por dentro e por fora. E agora é só reservar depois de temperado por 30 minutinhos para pegar o tempero. Todos os filés já estão temperados, vamos deixar ele agora de cantinho para pegar bem o tempero. E agora vamos aproveitar, quem está chegando aqui agora no canal, aproveite para se inscrever. Tem um botão logo aqui embaixo escrito inscreva-se em vermelho, é só clicar nele que já consegue se inscrever. Lembrando também que para vocês receberem todas as notificações de vídeo que posto, precisa sim clicar no sininho que tem ao lado do nome inscreva-se. Porque senão o YouTube não vai mandar para vocês todos os vídeos quando eu postar. Em um bol com um fuê, bato bem todos os ovos. E reservo. Filés já bem temperados, agora é só abrir no meio. Eu coloco queijo mussarela ralado. Presunto ralado. Dou uma leve fechadinha. E faço o mesmo com todos os outros filés. Passo na farinha de trigo com toda a delicadeza para ele não abrir. Passo nos ovos batidos. E sempre segurando na parte que ficou aberta. Agora passo na farinha de rosca. Preenchendo todos os lugares. E vou fazendo isso com todos os outros filés. Com o óleo já quente, é só ir colocando todos eles dentro, um por um. E sempre virando. Espera fritar bem um lado, depois vira o outro lado. Fistando bem fritinho, agora é só retirar e deixar escorrer um pouco do óleo. Vou colocando em uma travessa. E é só fazer isso com todos eles. Em uma travessa de vidro, eu espalho o molho de tomate. Espalho bem por toda a travessa. Coloco o frango. Agora por cima eu coloco mais molho de tomate. Espalho bem por todos eles. E por cima eu espalho mussarela ralada, que dá todo aquele toque especial. Para finalizar, eu coloco orégano a gosto. Agora eu levo ao forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 30 minutinhos. Ou até que derreta e dê aquela leve gratinada no queijo. Receita pronta. E o cheirinho aqui na minha cozinha está sim de dar água na boca. Então já aproveite, antes de eu mostrar o resultado final. Já deixa o seu like aí, que agora você vai ficar desejando esse frango. Olha só que delícia, pessoal. Vou tirar aqui um pedacinho para mostrar bem de pertinho para vocês. Queijinho derretido por dentro e por fora. Tudo de bom, né? Olha só por dentro. Presunto, queijo, frango. Faço um arrozinho bem fresquinho, um purê de batata. E está prontinho o seu almoço ou a sua janta. Tenho certeza que todos vão adorar. Olha que delícia. Sem contar que por fora fica aquela leve crocância. Fica assim, incrível. Tenho certeza que vocês vão fazer. E vai deixar os comentários aqui embaixo. Vai dizer, Dani, que receita deliciosa. E essa foi a nossa receita especial de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam, deixem os comentários aqui embaixo. Se inscreva quem não é inscrito. Já deixa o seu like aí. Beijinhos. E até a próxima receita. E até a próxima receita. E até a próxima receita.